Vem pra cá, Drizoca! Sua louca! Que linda! É um prazer te... Obrigado, Cambota! É um prazer te receber aqui. Nossa, que linda! Sabe, Drizoca? Que medo! Que medo! Essa coisa do cara a cara dá o medo. Você sabe que a gente bolou esse quadro? Aí a moça copiou. Mas a gente... É um jogo rápido. Responde a primeira coisa que vier na sua cabeça. Deus me livre, vai. Galisteu, Galistreto ou Galistope? Galistope. Ai, delícia. Um bordão. Um bordão? Me deixava tu devosa? Faz aquele que você... Diga logo, diga como vai Galisteu. Aí! Como é que eu esqueço? E pensar que ela cobrava isso de quem atendia o telefone era pra falar na hora. É dela. Complete. Em terra de Galisteu? Ai, Deus do céu. Queimada sou eu. Boa! Já gostei. Larica ou ressaca? Larica. Boa. Não, não é larica, não. Eu prefiro ressaca. Não, não. Não, não. Ressaca. Ressaca, pelo amor de Deus. É que nem uma cor nem outra. O Vitório tá aí, pelo amor de Deus. Ressaca. Ressaca. Aliás, nenhum dos dois. Um belo suco. Detox. Ser apresentador em três palavras. Bom pra... Ah, maravilha. Eu também acho. Nasci pra isso. Aí eu já não sei, mas eu tô de insistente. Ó, sua melhor imitação possível do Falso Silva. Ô, louco. Ah, maravilhoso. Ô, ô. E o relógio, relógio, relógio. O relógio. Ô, louco. Ô, louco. O que vem na sua mente quando eu digo Fabiano Cambota? Melhor apresentador do Brasil. Para. E... E ganha mais que todo mundo aqui, hein? Mas é o mínimo. O salário é o mais alto, né? Pois é, então eu não disse. O salário é mais alto que eu vi isso outro dia, que vocês estavam discutindo porque ele ganhava mais. Pois é. Exatamente. Tem muita injustiça aqui, Adriane. Assim, não faz parte desse quadro desabafo, mas mudaram os parâmetros desse canal. Um talento secreto de Adriane Galisteu. Ah, bom. Tranca, já contei. Joga o gamão. Gamão? Adoro. É, mas entrega um pouco a nossa idade. Não fala. Fala, não. A gente joga Candy Crush. Não fala, gamão. Candy Crush entrega mais ainda. Entrega mais. Adriane Galisteu, por drizoca do meu coração. Tem horror essa perguntita. É mesmo. Então vamos... Sabe por quê? Porque acho tão difícil a gente falar assim da gente mesmo, né? Não é estranho, gente? Ah, Adriane Galisteu. A gente só fica falando... Pois então, eu faço, Adriane Galisteu, por cambota. Vai. Você é uma querida. Eu sou muito seu fã. É uma honra te ter aqui no nosso programa. Do fundo do meu coração. Obrigada. E do coração de nós quatro. Total, total. Nós cinco. Com certeza. Obrigado por fazer a abertura da nossa temporada. Foi uma honra. Muito obrigado. Obrigado. Muito sucesso. Obrigado. Adriane Galisteu. Vejo aqui que você tem gostado dos nossos conteúdos, não é? Sim. Então nos siga em todas as redes sociais para conteúdos inéditos na sua cara. Deixe o seu like. Comenta as coisas. Instagram, Facebook e TikTok. Eu te espero por lá. E eu vi aqui que você está indo.